Achei, nunca me deixes de esquecer Que todos os que tenho O que estou, o que vier a nascer Vem, de ti, Senhor, poder falar pra Deus Não tenho palavras pra agradecer Sua honrade Tira a voz e a misericórdia Com fidelidade Nunca me deixes de esquecer Que todos os que tenho Tudo o que sou O que vier a ser Vem, de ti, Senhor, poder falar Perdero por ti Preciso por ti Sozinho, cada próximo Para te desejo O que estou, o que vier a ser Espero, o que vier a ser Só de nada posso Fazer o que vier a ser Nunca me deixes de esquecer Que tudo o que tenho Tudo o que sou Tudo o que sou O que vier a ser Para me deixes de esquecer Não tenho palavras Não tenho palavras Não tenho palavras pra agradecer Tua vontade Tira a voz e a misericórdia O que vier a ser 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 Vem, de ti Senhor Vem, de ti 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 Sozinho nada posso fazer viver em Ti Descanso, espero em Ti Espero em Ti Sozinho nada posso fazer viver em Ti Tudo que sou, o que vier a ser Tudo que tenho Tudo que sou, o que vier a ser Me treva a Ti, Senhor Tudo que tenho Tudo que sou O que vier a ser Me treva a Ti, Senhor Tudo que tenho Tudo que sou O que vier a ser Me treva a Ti, Senhor Tudo que tenho Tudo que tenho Tudo que sou O que vier a ser Me treva a Ti Tudo que tenho Me treva a Ti, Senhor Senhor O que vier a ser O que vier a ser Me treva a ser Me treva a ser Obrigado.